Me Disseram O Céu diga que isso é mentira Se for verdade esclareça por favor Daí a pouco eu mesmo vi o Fuscão E os dois juntos se desmanchando de amor Fuscão preto Você é feito de aço Fez o meu peito em pedaço Também aprendeu matar Fuscão preto Ou o seu roco maldito Meu castelo tão bonito Você fez desmoronar Me Disseram que era foi vista com outro Num Fuscão preto Peracida de arrotar Bem vestida igual a daima da noite Cheirando álcool e fumando sem parar Meu Deus do Céu diga que isso é mentira Se for verdade esclareça por favor Daí a pouco eu mesmo vi o Fuscão E os dois juntos se desmanchando de amor Fuscão preto Fuscão preto Você é feito de aço Fez o meu peito em pedaço Também aprendeu matar Fuscão preto Com o seu roco maldito O meu castelo tão bonito O meu castelo tão bonito Você fez desmoronar Fuscão preto Você é feito de aço Fez o meu peito em pedaço Também aprendeu matar Fuscão preto Fuscão preto Com o seu roco maldito O meu castelo tão bonito E você fez desmoronar Fuscão preto